Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, já que é um Fiat estilo 1.8 Flex, ano 2009, eu vou mostrar mais detalhes aqui para vocês. Carro completo, com faróis de milha, rodas de liga leve, pneuzinho excelente em estado, vamos olhar para a lateral do carro, carro com frisos cromados, eu vou mostrar aqui a parte interna para vocês. Vidros elétricos nas portas dianteiras, retrovisores elétricos, travas elétricas, ajuste de altura do banco do motorista, um carro muito confortável, dá uma olhada no tamanho dos bancos, um carro que te acomoda muito bem. Carro com câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, CD player original com MP3 player, airbag duplo, carro com a função seat, que deixa a direção elétrica, piloto automático, carro completíssimo, 1.8 Flex, ano 2009, um hatch muito consagrado, ótima potência, muito conforto, 3 encostos de cabeça, dá uma olhada aqui, também para a parte traseira, existe a saída do ar-condicionado. Esse aqui é um Fiat estilo 1.8 Flex, ano 2009, o carro estava indo aqui na Classific Carros, vou mostrar aqui o portamalas para vocês. Carro de excelente acabamento, ótimo isolamento acústico também. Banco traseiro bipartido, está pensando em comprar um carro hatch, mas quer um hatch com bastante estilo? Esse é o carro para você, é um Fiat estilo 1.8 Flex, o carro é completo, com airbag duplo, com ABS, com rodas de liga leve, som original, piloto automático, o carro está à venda aqui na Classific Carros, entre em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 e acesse nosso site, vocedecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. É, meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos.